O que está lá no meu barco? O que está lá no meu barco? Está alto mesmo essa briga, hein? Rapaz, ela vai cair dentro do buraco ali, cara! Tem quatro buracas aí! O salão ainda está de barba água, está do nível que já baixou, esperando baixar mais. Olha aí, gente! Olha a situação, gente, olha! Pelo amor de Deus! Desde a madrugada, a nossa situação aqui, olha! Tchau! 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 Tchau!